Com o Wilson, a bandalheira disparou. Veja, só o IDAM comprou entre agosto e setembro 142 mil litros de gasolina a mais de 10 reais, quando o preço nas bombas era cerca de 5 reais. O governo Wilson pagou o dobro pela gasolina em plena campanha eleitoral. Com o Wilson, o superfaturamento disparou. Por essas e outras, o Wilson se tornou réu e pode ser condenado e perder o cargo a qualquer momento. Vamos lá.